Hoje é dia de reabastecer o estoque de doces e salgadinhos Então eu vou pegar aqui 3 bis Que eu não sei pra quem tá caindo Todos esses doces e salgadinhos que eu vou mostrar aqui Eu não sei pra quem que eu vou dar Diamante negro eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5 5 diamante negro Shot também eu vou pegar 5 1, 2, 3, 4, 5 Aqui Essas barras de laca, tamanho família Eu vou pegar só 3 Aqui Vou pegar 5 barras dessas de moça brigadeiro 3, 4, 5 Aqui Pra diferenciar também eu vou pegar 5 dessas aqui 70% 3, 4, 5 M&M Isso também vai ser 5 Gente o número da sorte é 5 hoje 3, 4 Ai meu Deus vai cair Quero ver todo mundo comentando 5 vezes hein Vou pegar 5 Kinder Bueno Quero ver todo mundo comentar 5 5 Agora a gente entrou no corredor dos salgadinhos Eu ia levar 5 dessas aqui que tá na promoção Ó 6 reais Mas como não tem 5 Só tem 4 E o número da sorte é 5 Então eu não vou levar 5 pacotão de chitos Ai que delícia E vou pegar 5 unidades de cada desses aqui Que tá ó 2,99 Tá bem baratinho Quero ver todo mundo comentar 5 aí Comenta 5 vezes E o número da sorte é 5